Bom dia, meninas. Boa tarde. Vou trazer essas lindezas pra vocês, como eu falei pra vocês que eu tava fazendo, né? Essas lindezas de tapete, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês um por um desses tapetes, falar detalhes por detalhes pra vocês, tá bom? Esse daqui, ó. Esse aqui, ele foi confeccionado tudo com a linha 6, tá? Esse vermelho aqui, gente, ele é muito bonito, esse vermelho, tá? Ele é número 6 também. Esse aqui é o vermelho sangue. Esse daqui é o verde limão. Esse daqui é o preto número 6 também, né? Da Imperador, que eu comprava no Pará. Esse daqui também é o vermelho sangue. Esse daqui é o preto também, número 6, tá? Eu fiz 4 aqui, 5 carreiras aqui, mais 4 carreiras do preto, né? Ele ficou, esse daqui, tudo confeccionado nas beiras também, confeccionado tudo com a linha número 6, tá? Vou medir um por um pra vocês, pra ver quanto é o tamanho dele, o comprimento dele. Esse daqui, ele tá 70 de comprimento. Com 49 de largura, tá? Esse aqui. Esse outro aqui, ele tá bem aqui, ele é com a linha 6, tá? O preto, esse preto comecei com a linha 6, tá bom? Que datinha. O vermelho também foi com a linha 6, esse daqui também com a linha 6, tá bom, gente? Tudo com a linha 6. A beira também com a linha 6. Vou medir pra vocês, tô de nuíris. Esse daqui eu fiz também, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras aqui. Mais cinco aqui e três aqui, tá, gente? Eu fiz esse daqui, esse outro detalhe aqui. Eu fiz esse biquinho aqui de acabamento simples mesmo, tá bom? Já tá até vendido, já. 74 de comprimento com 50 de largura, tá bom? Com 50 de largura. Esse daqui, gente, ele é maior, por quê? Por que que ele ficou maior? Ele ficou maior, por causa que eu não tinha achado mais, não achei, procurei, tava voltando preto, né? E não tinha mais. Esse daqui foi com a linha, com a linha número 6, também esse aqui é o verde limão, né? Que eu fiz esses squads, com essa florzinha rasteira, ó. Não é o... é a florzinha rasteira. Aí, eu fiz... Esse daqui eu fiz com a linha 6, número 8, quando eu encontrei, número 7. Número 6, tá bom? Aí, eu fiz quatro carreiras número 8. Cinco da... Número 6. Mais cinco da número 8. Esse daqui ele ficou bem grande, tá? Ele ficou bem grande mesmo. Essa beira... Aí, quando eu fui procurar vermelho, esse daqui, os vermelhos já não deu mais. Aí, eu comprei esse daqui, que é, então, esse daqui da Eco Brasil. O que eu fiz é saber, e tô fazendo um jogo de banheiro também, que ela pediu de duas peças, que eu vou trazer na próxima, tá bom? Pra vocês. Não vou mostrar agora, agora na próxima, que falta fazer só o tapete. Vou tá medindo pra vocês o tamanho desse aqui. Ele ficou maior. Ele ficou 74 de comprimento. 74 de comprimento. Com 51 de largura, tá? Ele ficou maior, gente, como ele ficou grande, tá? Aí, eu não gosto de trabalhar com a linha 8, mas como já... Ela já... Não tinha, eu queria terminar, né? Que é pra Natal. Coloca na... Na casa dela. Eu vou tá medindo pra vocês, tá? Vou tá medindo pra vocês. Pra ver quanto ele tá pesando. Gente, a minha balança não tá muito boa. Devido a ela tá guardada. Pesando esse daqui. 51 gramas. Esse daqui foi perfeccionado. Com fio 8. 51 gramas. Esse aqui... 40 gramas. Esse 40 gramas. E esse aqui... 44 gramas. Agora, eu vou colocar todos aqui. Tá, gente? Todos aqui pra ver. 136 gramas. 136 gramas. Ele pesou 136 gramas. Os três, tá bom? Então, gente, é isso que eu vim trazer pra vocês. Esse jogo maravilhoso. Tá? Lindo. Quadrado. Tá? Que eu... Que eu confeccionei, né? Que já tá vendido. Vou botar assim pra vocês verem como ele ficou lindo. Tá? Que já tá vendido ele. E o jogo de banheiro com duas peças também. Que na próxima eu vou trazer pra vocês. Tá bom? Da mesma cor, gente. Desculpa aí, eu vou aparecer. Tô em cima da cama, mas... O jogo de banheiro também, tá? Olha como eles ficaram lindos. Lindo, 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 gente. Tá? Obrigada por vocês estarem comigo aí até agora. Tá bom? Já... Deixando um beijo a todas vocês. Muito obrigada pela companhia. E... Olha essa belezura. Fique com Deus. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E até a próxima. Em nome de Jesus. Tchau.